Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha gente que lugar bonito que é o Parque Vida, estamos aqui arrodeando, passando aqui por perto, aproveitando e trazendo essas imagens para todos vocês, vou mostrar aqui um pouquinho, olha um cavalo que bonito, cavalão aqui, um menos só, num bem bom, num verdinho, vamos até ali a frente que eu vou mostrar a todos vocês, um pouco mais aqui do Parque Vida, esse Parque Vida sempre a gente está passeando, sempre a gente está aqui dando uma volta, hoje a TV Vaqueira caminhando aqui por perto do Parque Vida, fazendo alguns vídeos aqui para o Salgueiro, mostrando natureza, olha que bonito ali, olha, vou passar aqui, olha as ovelhinhas ali, tudo caminhando, vamos lá para frente com o meio, lá no pasto, lá atrás, a gente vai ensinar a todos vocês, não é bonito aqui? Olha que bonito, natureza bonita, sempre fica aberto pela manhã e também na parte da tarde, então você que quer vir conhecer um lugar bonito em Salgueiro, fazer sua caminhada, relaxar um pouquinho, curtir a natureza, esse é o lugar, esse lindo parque que a gente sempre está mostrando para todos vocês. Ok gente, aquele abraço, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui direto do Parque Vida em Salgueiro, olha que mata bonita, é a nossa caatinga sertaneja, toda verde, a floresta sertaneja, abraço!